Bora! Eu cheguei nesse castelo aqui só que eu não cheguei a entrar, foi num dia que eu tava explorando toda essa lateral do mapa aqui, eu fui vindo, subindo, 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 aí eu cheguei na portinha do castelo e não entrei. Mansão Caria? É a casa da Renata, não é? Ah, eu usei, eu entrei nesse castelo já, quando eu joguei a primeira vez. Não é aqui que tem a questline da Reni? Ai, filho da puta! Que susto! Meu Deus! Quase que eu faleci aqui agora, galo. Meu Deus do céu, velho! Calma, calma! Para, para, para! O coração tá... Sai, mãozinho da punheta! Filha da puta! Mano, no real! Eu quase morri aqui! Na vida real! Cara! Mano, vai se foder, velho! Você sangra, não sangra seu desgraçado! Eu lembro que essas mãos eram muito chatas de enfrentar, velho! Para! Filha da puta! Queima, demônio! Satanás! Coisa ruim! Desgraçado! Que inimigo é esse, velho? Oh, que susto! Não gostei! Não gostei, não! Tô num susto! É uma mão toda defeituosa, velho! Pegado aquele mãozinho que tinha no... Queimem! Queimem, putas! Queimem! Ih, levantou o dedinho no meio! Levantou o dedinho no meio! Que porra é essa? Que coisa chata esse lugar! Credo! Já não sou fã! Ah, esse aqui dura pouquinho! Achei que durava mais! Mas... Eu lembro que foi meio complicado esse lugar! Que medo de ter uma mão aqui agora, velho! Dá para ver essas mãos no chão? Para não tomar um susto de novo, velho! Caralho! Dá para ver as unhas! Ó, tem muito item! Tem muita pedra sombria aqui, só que... Olha lá! Olha lá! Os dedinhos da desgraça! Caralho! É farm automático de pedra sombria 2? Eu usei o bagulho errado! Vou utilizar isso daqui, ó! Puta! Suja! Imunda! Pegar fogo! Desgraçado! Pegar fogo! Cabaré! Ah, aqui é só um arco à toa? Tem nada aqui? Tem nada aqui? Ai! Que roubado esse encantamento que eu coloco na minha espada, velho! O bicho fica pegando fogo e dá maior dano! Ficou melhor do que a espada antes! Eu tenho que costumar usar essa fogo aqui que eu peguei! Só que eu não consigo usar ainda! Eu não estou com o costume de dar o dashzinho, tá ligado? Olha! Pedra de forte sombria 2! Não! Eu coloquei ela na minha espada porque falaram que é boa, só que eu não estou acostumado a usar! Você é emana? Queima! Queima, Satanás! Aí eu tirei a... Como é que chama? A skill de sangue dessa espada aqui pra ela perder o bagulho de sangue e eu poder equipar ela com esse... Lâmina da chama de sangue! Que parece mais roubado que o próprio... Que a skill tá aí, gado? Esse pé... Festa que levantou a dor da tela? Mas eu não sei como é que eu faço isso, velho! Eu não achei o V-Sync da última vez que eu peguei! Se eu colocar a janela sem volta, será que melhora? Mas por que que tá falando que a resolução tá 3000 por não sei quanto? Agora tem Ray Tracing! Não, não, mentira! É V-Sync que eu preciso! Meu menino nem é 2K, velho! Vamos ver se você estiver quebrando na minha visa! O que você falou? Ei de Honey! Nós aguardamos por você! Eu rogo por um rabo de transporte na sua casa que a lua cheia de brilho de seu vicário! Vou encontrar a Honey nesse lugar aqui! Maneiro! Nas configs personalizar? Nem personalizar! O que você fala? Olha, não tem V-Sync, só existe outro nome! Não queria travar 60, né? Porque esse jogo aqui é 60, né? Uma graça! Olha que coisa mais linda! Mais cheia de graça! Tá upando alguma arma especial ou apenas comuns? O especial é que usa a Pedra de Força Sombria? Eu tô upando essa arma aqui! Se for considerar especial! Essa aqui! A Lança Cortante de Eleonora! Só que ela não tá muito forte ainda não! Até porque eu tô focando... No momento eu tô focando muito mais destreza do que... Do que Arcano, né? E aquela arma lá escalona bem com Arcano! Tem a Dominar na Super Aparece? Não! É a melhor que eu tenho até o momento! Nenhuma outra que eu tenho é melhor do que essa! Essa aqui é melhor, só que fica a carga pesada, né? Eu tô usando ela justamente por essa que eu tenho! Infarto o clipe! Eu lembro de vocês, desgraçados! Era um chatão inventar essa por aqui! Aqui era tipo um puzzle, não era? Tem que ocupar o Vigor! Tem que ocupar o Arcano! Tem que ocupar o HP e a destreza! É essas coisas que eu vou focar! Eu já destravei o elevador! Ah porra, rapaz! Ele que tá aqui! Pô, ele xarecas! Que porradão, velho! Tem que pegar o costume do Assassin's Creed aqui, velho! Eu não tenho costume, mano! Eu tô jogando Elden, pegou o Samara também! Ih, ele veio no meu canal! Certeza! Ele veio no meu canal! E começou a jogar também! Tá, antes de vir aqui eu tenho que ir ali, né? Tem itens, porra! Tá de sacanagem! Tá, antes de vir aqui eu vou fazer o que eu vou levar! Pronto, então, enfim! Vamos lá! Echicicnose para o T estar aqui! Vamos lá! Temos! Vamos lá! Temos! 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 Temos que o Temos! Ai! Filho da puta! Que susto! Mas se vai dar nada entre inteligentes de fé? Aí é foda! Aí fica pra um outro run. Tem que pular aqui. Descer aqui primeiro. Cagado. Você falou e disse, né? Dela. Foda é a espada que tem que usar inteligência, velho. Vinte e quatro de inteligência. Vinte e quatro de fé. Puta que pariu. Postura da noite da chama. Um nome bem maneiro. Espada da noite da chama. Deve ser uma arma puta foda. Mas eu não consigo. Nossa senhora. Só se algum dia eu desse respect nos meus... Nos meus status. Ah, não sai Zé. É, isso aqui. Muitas armas vão ficar pra outras runs, tá ligado? Outros dias. Tem que pegar o consumo de desaceleridade. Tem que pegar o consumo de desaceleridade. Deve ser bom na hora que tá, tipo assim, uma skill que eu... Não vai dar tempo de eu usar meu B, né? Essa espada e o machado de gelo são as armas que eu uso speedrun e uso pra zerar o jogo. Cara, speedrun é um bagulho que eu nunca... Acho que eu nunca vou fazer na minha vida, velho. Não deve dar um nervoso você fazer speedrun de algum jogo? Se você tem que fazer um perfeitinho pra dar certo? Na minha cabeça... Pede a graça do jogo, não? Olha... Eu... Eu estou... Na minha memória tudo é mais difícil nesse jogo, é porque eu joguei bem menos upado Não falo com muita coisa do futuro não, porque eu não quero botar tudo mais fora não Não lembro de ter lobos aqui, lobos grandes inclusive, eu falei com uma menina numa pedra que ela estava deitada em cima de um lobo, era esse lobo aqui grandão que ela tinha Como é que chama o nome dela? Eu tenho a invocação dela Uma arqueira, é a Latena, ela foi bacusando comigo e me chamou de fedido, não, me chamou de maculado imundo Caralho filho, o que eu fiz para tu? Começou a mãe por acaso? Maculado imundo, nossa, imundo é foda Tem muito xingamento que é de boa de se tomar, agora alguém chama de imundo, meio que não tem resposta, tá ligado? Lobo tanque? É igual a esquisito, esquisito é um outro xingamento Esquisito é um xingamento que não dá para você counterar Se a pessoa vem com a entonação de humilhar seu esquisito, o que você fala? Ah, tem um caminho ali, mas tem uma escada aqui, né? Hehehehehe Ou a escada caiu em principal? Perceba o mágico Ou o que você faz? Ah, filho, eita, tem um bichão ali Não tem itens para lá, velho Eita, tem um bichão ali Eu peguei a espada do gigante Como é que eu chego naquela parte ali Que tem item Os caras cagavam aqui É esse que eu olhei? Eles literalmente cagavam ali Calma aí, rapaziada Já batem vocês, eu quero itens Itens maravilhosos antes Esse barulhinho é do Bisorim, né? Que dropa alguma coisa legal Ai! O Daniel mandou 6 reais e 66 centavos O Luor esqueceu do Tannatus ultado Ih, esse Tannatus aí não faz mais barulho do Tannatus ultado F total Olha o 666, Daniel Tamo junto Eu tenho que ver se eu consigo configurar, velho Mas eu assustei também, tá? Nossa E imagina se é o Tannatus, velho Eu desmaiava aqui? Ei, irmão Não tá muito feliz, né? Não, aqui tem um boss com uma cavaleira, né? Putaça Eu rotei ela? Na minha outra run? É imune a Bleeding Ah, mano Tudo é imune a Bleeding aí nessa porra, velho Aí é duro Eu devo? Fui trollado? Não, tem coisa ali ainda Merda, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu subo de volta agora Se bem que ali não tinha nada para eu ir Era só para chegar aqui sem levar dano Pode ir rachado Para voltar só no teleporte? Esse jogo do jogo não faz isso, né? Fazer a gente voltar só com o teleporte Ele é um inimigo? Por que só um deles é meu amigo? Tem um cara que é maneiro Eu aposto que eu ajudei no passado Ele é um inimigo 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 Ele que é um inimigo É azul. Tá, agora eu posso teleportar pra cá de volta, né? Qual foi o boss que você achou mais delo até agora? Cara, eu achei o Radan muito legal. O Radan foi muito maneiro, velho. Eu vim daqui? Eu vim pra cá. É isso, né? O Radan tem o próprio cenário, aí teve os meteoros, foi bem louco o Radan, mano. Os espíritos lá da floresta são legais também, só que eles são fáceis. Aí é duro, não vi que tinha um buraquinho ali. Eu já tô rada, por isso que vai virar vídeo, o vídeo do Radan. Passa com a gente, não tô compreendendo de lutar com esses bichos grandes. Tá, aqui seria o boss? Acho que aqui é o boss, né? É a Loreta. Ela tem um uso de bostro da puta ainda. É a Loreta. 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 Sai, porra! Boa ideia, digitalman. Invoca o bicho que gasta a vida inteira. Boa ideia. E aí, senhor noob. BR, gasta o seu follow. Basta o seu follow. Ai, não precisa doendo. Calma. Ah, porra, ele assinou ela. Muito damage, viado. Ah, foi easy piece isso aqui. Pô, essa invocação aqui é realmente roubado, né, esse mímico. Se eu invocar o mímico com o selo na mão em vez da katana, ele faz esse poder também? Deve fazer, né? O poder de fazer a espada ficar negoçada? Ah, tá, tá que a nova vônia, velho? Eu não posso não vou cá, mas eu não consigo. Ok. 3 irmãs Caraca, aqui tem um dragão Tem? Olha lá, olha lá Eu sabo mesmo E Guilherminho? Colocado por enquanto Pô esquilinho, tem um dragão aqui Vocês não tem medo não? Vocês tem essa coragem toda aí mesmo? Quanto tempo torrente? É muito perto do dragão Torre da Honey Torre da Honey Eu vou encontrar a mulher azul aqui Meio vibes Harry Potter Não, não troquei o coragem de dragão ainda Eu não tenho inteligência e fé Para usar os poderes Onde está o dragão? Opa, salve, salve minha padrinha Minha madrinha Rena? Mas é Honey na verdade Ué, credo aí O máximo que ela pode dizer é não Caralho, grossa Grossa Ah, tem quatro braços Eu vejo Um escolhido Um escolhido Um escolhido Um escolhido Um esforço Um esforço Um esforço Não há muitos Não aceitariam Mas eu necessito Um esforço Eu adiciono um bom trabalho de você. Bom, então eu pedi que vamos continuar com alegria. Artes que se conscientes da estrela que derrotou Limgrave? Ele deixou um grande crato. E através dele está a cidade eternária de Nocron. Vá lá para encontrar a cidade escondida. Ah, sim. E.g. my War Counselor. Encelavus, Preceptor in the Sorcerer's Arts. Can be found below. Like thee. They are in my service. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them. What advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Ah, yes. Like thee. Heed not their peculiarities. I am sure. Tá, então eu tenho que vim... Eu tenho que vim... Um pouco mais perto é esse? Por que eu não posso reportar? Não posso reportar? Eu tenho que ir lá na graça, será? Dragão. Você fica para depois. Conversa com todos os espíritos aí. Ah. Ah. Então você é a pessoa? Ah. Esse moço... Esse moço... Esse cara é o cara que... Que é o ferreiro que fica no canto do mapa. Cara, qual que se... Quando eu joguei a primeira vez aqui, eu cheguei nessa parte. Só que eu não tinha matado o Radan. Qual que será aquela conversa? Eu tenho você de fantasma, quem mais tem? Tem mais fantasma? Não tem mais fantasma? Epa. Alguém falou fantasmas. Filho da puta. Você deve ser o novo Rani. Sim. 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 Eu ouvi tudo sobre você. Eu sou Celavis. Preceptor das artes da espécie. Eu não sei o que é que a mistress vê em uma cidade provincial. Mas, desde que nós temos a maldade de servir a mesma senhora. Filho da puta. Irmão, eu matei Radan. Eu te mato com um peido, filha da puta. Nossa. Caralho, babacha. Filho da puta. Manda o seu cu desgraçado. Corno manso. Vamos andar nas ondas no cu muito, tá? Por que eu não posso teleportar até agora? Aí, parede invisível. Eu não posso sair? Tem que falar com mais alguém? Tem mais um. E onde está esse mais um? Está escondido? Irmão, você sabe cadê o seu amigo? Eu não posso sair até falar com esse último, né? Tem uma parede invisível aqui. Está aqui fora, rapaziada? Está faltando o Blade? O meu parça Blade era para dar aqui? O que? É. Deixa eu descansar. O Blade é meio noturno, tá ligado? Vou esperar até a noite. Hum. Vamos lá ver se ela tem alguma coisa a dizer. Trabalho! Ficou, eu ganhei de ser uma roda no Elder. Não! Smite não! Smite não! Não fala do terror, não. Daqui a pouco a gente vai enfrentar o terror. Se bem que ontem foi não galeiro jogar Smite. Vamos lá para Necron Build para Dilga Jungle Bombas, Jotun e o pessoal faz sua defesa Onde que era a entradinha que eu não podia entrar? Eu vim aqui ontem e eu passei por um lugar que falou assim Você não está destinado a entrar aqui Onde que era? Não era aqui Mas eu lembro que eu tinha acessado uma Aqui a entrada Será que é aqui? Campo Noturno Sagrado? Eu acho que é aqui É, eu acho que é nesse daqui Vamos ver Era aqui? Acho que era ali Naquele prédio ali Aí um desses desgraçadinhos aqui Vamos ver um gigante A porra Ah, agora eu posso abrir Antes eu não podia abrir isso aqui Essa lâmina aí Lâmina, matador de dedos Cadê? Ué Ué Onde está essa lâmina? Os pedaços de uso Ué Não é arma? É item de missão? Ah, tá bom Agora a gente volta Para falar com a Com a Rana A bruxa Eu acho, né? Eita porra Quase que eu fui com Deus Ué Mas tem coisa aqui embaixo O que é isso? Ah Sério 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 Tá bugado o seu 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 Eu achei que era um bagulho Tivo assim Bem diferente Tá One Gameplay Oficial Gal Seu Folo Ai, quase eu caí E agora o que eu faço? Ah, mas antes de sair, vou te confundir com isso O que é que eu faço isso? Obrigado por teu dono estranho, talvez Mas uma raça como você iria te convocar Eu estou certa agora Eu preciso também agradecer a Torrent por seu... Você pode sair agora, foi mas breve O que eu faço com esse item? Uma estátua invertida Chave que revela a água na sala de estudos de Cariana Sala de estudos de Cariana Torre do Pedrigante Torre do Pedrigante Não encontrei ainda a sala de estudos pelo jeito, né? O xareca Tava demorando, né? Quase que a gravidade me pegou de novo, velho Quase Smash que hora? Lá para as 18 horas eu devo jogar Smash Smash Ah, será que é uma dessas torres aqui assim? E isso aqui é uma torre... Ah, não É a torre divina que chamamos isso daqui Ilha do Feiticeiro Torre Pedrigante de Tetsu Eita, virou uma graça aqui Virou uma graça aqui Ah, é aqui, ó Está sem cavalo, né? Sem cavalo e vamos pelo safe Ele não quer vir Virou uma graça aqui Irnã de Llorna, mesmo? Torre Divina de Llorna Torre Divina de Llorna Torre Divina de Llorna Torre Divina de Llorna Llorna é isso daqui, né? Ah, então deve ser isso daqui Ah, então deve ser essa daqui Tá Só quero eu terminar de explorar essa região aqui Oh, aquela torre que estava selada Será que tá sem cavalo? desselada agora? Ai, que carinho! Ah, é o kit da própria... É as roupas da menininha ali, da rena. É Rani ou rena? Tem hora que ela fala Rani, tem hora que ela fala rena. Bora. Donde vamos? Donde estamos? Eu vou explorar aquele lugar, mas... Eita! Estou no subsolo. Opa! Que azada. Rani miniatura? Ué! Ué, para que eu vou ter uma Rani miniatura? Boné, cãibra, Rani, a bruxa... Ih, está estranho, hein? É um lugar legal esse subsolo aqui. Tem alguma coisa grande ali. E tem uma saca de Marika, então... Conversar com o ministro de Rani. Ela não quer muito papo comigo. Essa Rani é meio arrombadinha, né? Está para lá ou para cá? Vou para lá primeiro. Eu não posso nem usar meu cavalo. Eu não posso nem usar meu cavalo. Eu vou te mostrar meu cavalo. Vamos lá. Que lugar maneiro tomando esse print no seu peito Tem que ficar falando com ela Ela quer falar comigo? Tem que ser um macho escroto com ela? Sim Não Ele é bravo, né? Sombras malignas Se eu tiver uma sombra maligna eu vou destruir, honey Fique tranquila É uma coisa muito estranha ali Tacou pedra até uma santa em mim Que desgraça esse bicho ali, velho Ele é forte, tacou pedra pra caralho Que coisa essa desgraça? Pô, o bicho pegou nada da porra, velho E aí? E aí? O que é isso? Nice, caralho, eu precisava disso Pra upar a minha cojinha leonara Calma, aqui é a de entrada Eu tenho que vir ali que eu vi muito brilhando Ô, 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 sapo Você tá dando umas dicas que tão NA, hein Você falou que não dava pra entrar na toa e dava Aí você falou pra não matar o bicho e ganha uma pedra 7 Tô vendo essas dicas aí, hein Fridiques Fridiques Pô, cadê o item que eu tinha visto? Vem cá, safado Pô, eu curti muito esse encantamento aqui, velho Da lâmina da chama do fogo Fica muito forte, parece? Sabotagem ao vivo Quanto que eu preciso pra upar de nível? Agora já é uns 50 mil, né? Ou é 40 mil É um lugar estranho Dá pra ver que você é um lugar fede Deu um arrepiozinho aqui, viado Onde é que eu tô, afinal de contas? Eu tô em Ljurnia Ainda Vimbiar o Darkness, bom? Ah, tá vendo a formiga, filho Queima, formigão Cara, é uma fase de insetos aqui agora? É, é uma fase de insetos pra caralho, velho Tamanho da cabeça, filho Tá, a formiga sai ali, rapaziada No tamanho da marola Meu Deus, sendo fomigueira aí, fodeu Você curte insetos? Mano, quando eu era criança eu era viciado em inseto Eu fazia meus próprios... Eu fazia meus próprios formigueiros Claro que não durava muito tempo, né? Ah, eu posso entrar numa cidade e posso ir pro formigueiro Eu queria deixar uma graça Aqui é Necron de volta ou nem é? Nosk, Nosk Stellas A cidade é eterna Tá, mas eu tô curioso pra ver o que que tem no fundo do formigueiro, velho Pôde ser Nosk Stellas Curte o tamanho do que vai no seu quarto? Cara, barata eu tenho... Eu acho nojento, mas eu não tenho medo de barata, não Se eu for ter medo de insetos, vai ser daqueles insetos da Austrália, no máximo Os insetos usam magia de gravidade, velho Calma, filho de uma puta, sua mãe tá na zona 90 de dano, foda-se Para de tacar pedra, mano Caralho, tem como dar esse bicho, velho Asa de Astell Não tem nada aqui, sério Não tem nada nesse lugar aqui Não acordei sem morrer aqui Cadê? Hum Nada maneiro Ah tá Pedra de Forja Tem coisa pra cá Itenzinhos ali, né Tô com o level 347 Tem como chegar a esse level tão alto, velho? Ah, agora tem um mapa Que grande volta de mapa Bira de receita Bônus de esforgelamento e bônus estimulantes Isso aqui, névoa de ácido Ah, roupinha do... Não é que é a classe? É prisioneiro o nome da classe, eu acho, né? Pô, isso aqui é igual de comprar, né? É pra duplicar ações de guerra? Uma lagra é uma consustidade eterna Também conhecida como a lagra da noite Permite que os usuários realizem a absolução da igreja dos votos Repetendo todas as oposições Antigamente os... Ah, quando eu mato os potes O nível máximo é 723 Mas aí você fica com tudo upado? Caralho Mas aí não perde a graça o jogo? Tá bom? Você fica meio que apelão? Porque é tanto meu cavalo, velho Que eu peguei saído de andar Mas como eu volto com aquela graça que eu não peguei? Tem um monte de bicho aqui Tem um inimigo Tem um inimigo S JOYoung O banhozinho, né? Pra ficar fecherozinho Rona dourada Vamos lá. Mano, quanto rapazinho aqui, velho. Deve ter alguma coisa boa aqui nesse lugar. Não é possível. Ah, já posso focar no meu mímico. Será que eu não vou coitar para ele cuidar desses bichos para mim? Não, não. Merda de Forja 1? Pô, louco. Eu preciso dar 5, eu acho. Merz Got, vale para você subir no canal de 10 meses, meu querido. Vale para eu dar para ele mais demais. Eu vou ajudar demais para eu sentar. Deve que pode ter água fundo aqui, não pode ou não? É para pegar sempre, é para pegar os lírios, é verdade. O lírio é para upar minhas, minha invocação, né? O lírio é para o fantasma. 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 ai caralho ué não tem alavanca rapaziada ai é duro quase que eu fui pra caralho rapaziada, nossa senhora onde quer que eu tava é aqui ou é aqui pô que lugarzinho viu esse rio Ancel aqui Ancel caralho que lugarzinho esquisito humm humm humm